Amigas e amigos de Alexânia, de modo especial aqui do querido Sítio Olhos d'Água, nós agora viemos acompanhar as obras da creche aqui do distrito. É importante nós ressaltarmos que houve uma primeira empresa que começou a executar o serviço, depois nós rescindimos o contrato, contratamos outra que também não executou da forma como mandavam o memorial do escritivo, a parte técnica, agora nós licitamos novamente e as obras foram retomadas. Então, houve evolução, a gente espera que essa obra seja concluída ainda no primeiro semestre, se Deus quiser, em 2021, os pais vão ter a certeza de que vão poder ir trabalhar e ter seus filhos bem cuidados aqui nesse espaço, que a gente quer entregar o mais breve possível. O trabalho não para e não pode parar. Legenda Adriana Zanotto